e salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi pois bem hoje mais cedo era em torno de cinco da tarde eu tava em live com os inscritos ali saiu a notícia aí dos preços do geforce now e também a data de lançamento que é muito importante para gente aí que curte o serviço tanto geforce now como xcloud também né bom o preço ficou de acordo com uma teoria que eu tinha lá atrás eles iam colocar um preço competitivo né e foi o que aconteceu e indo ao que interessa a gente vai ter o plano em reais isso é óbvio tá ontem nem que o que pensar será óbvio é uma galera tava com medo que fosse o preço só em dólar que ia ser muito caro e tal bom preço em reais 44 com 99 centavos tá a matéria é do site tecnoblog eu sei que também saiu em outros sites eu peguei aqui o primeiro site que eu não consegui acessar vou colocar aqui no vídeo o link desse site na descrição então aconteceu isso daí ó ficou 44 99 um centavo mais barato do que o xcloud olha o que que é a competição né que interessante né quem comprou o plano antecipado garantiu lugar no serviço que vai lotar com certeza lotar garantiu lugar no serviço pagou um pouquinho mais pagou um pouquinho mais ali porque tem diferença mas pagou a mais mesmo comprando antes né o que é bem interessante olha só o plano semestral 243 aí tu paga para ter acesso por seis meses né bem interessante também aí o desconto é pequeno 40 reais sai por mês ó 40 com 50 beleza e por enquanto não se fala em plano anual mas vai ter um plano anual com certeza que é mais ou menos o dobro disso aqui ó em torno de 500 reais por ano vai ter esse plano que é o plano de 100 dólares anuais tá em todo mundo tem aqui por ser um país que tá começando o serviço colocar os seis meses e mensal para ficar um pouco mais fácil do pessoal tá assinando aí por enquanto nada oficial nos sites da ábia nada nem no facebook nem no instagram em lugar nenhum tá mas como tá espalhando notícia em vários sites é provável que seja quente né uma informação confiável beleza aqui no site tecnoblog interessante que eles colocam aqui no final ó um espaço com as diferenças as diferenças entre geforce now e xbox cloud in game e é muito comum o pessoal querer comparar os dois né eu acho sinceramente que não tem nada a ver uma coisa com a outra quanto contrato geforce now contrata um serviço de um computador nas nuvens e é muito bacana e é uma máquina bem parruda então quem quer ter experiência de usar um computador poderoso na nuvem vale muito a pena e quem tem quem tem jogos melhor ainda não sei fazer os seus jogos lá rodar os seus jogos na nuvem dentre eles os clássicos aí né o forte night o apex contra strike que ele citou aqui na matéria e a própria cs gol são grátis do resgato e joga lá tá no entanto existe ali um pouquinho mais dificuldade para estar acessando esses jogos aí pois tem que ter uma conta na Steam uma conta na época que tem que criar várias contas para sincronizar as contas enquanto que o xcloud ele é bem mais prático né tu simplesmente abre o jogo e sai jogando essa que é a diferença principal mas tá aí mais uma opção para quem usa xcloud notou que hoje as filas estão bem mais tranquilos né não sabemos o motivo por enquanto aparentemente as coisas melhoraram um pouco no Brasil aqui melhorou um pouco a fila e amanhã lançando o xcloud hoje é for sinal com certeza vai também aliviar bastante as filas aí show de bola ótima notícia então para gente aí então é isso aí um forte abraço até a próxima e tchau tchau